Uma atualização grande chegou ao PlayStation 4 hoje e traz mudanças consideráveis no sistema do console. Ela oferece opções para aparecer offline enquanto estiver online, habilitar notificações de amigos que se conectam, agendar sessões de jogatina, transmitir a jogatina ao PC e mais. É só ligar o seu videogame, conectado à internet, é claro, para que a atualização seja executada. Também foram implementadas algumas melhorias em recursos sociais, então está mais fácil compartilhar os seus melhores momentos e as suas glórias, como aquela sua platina, bem difícil. Pode inclusive taguear amigos em vídeos e fotos para dividir essas memórias. Se você tem um PS4, relate a sua experiência com essa atualização para a gente. Mais detalhes você encontra aqui embaixo nessa notícia do Tecmundo e se você está no YouTube o link para essa notícia está na descrição do vídeo.